Isso tudo porque eles quebraram a maquiagem de tripé Aí, ó Isso Deixa eu aumentar E... Essa luz é muito demoníaca Não dá não Já tá gravando até a mão, você sabia disso? Oi, galera! Então, chegou o grande dia do casamento do meu amigo E quem veio me maquiar super fofa, simpática Larissa Gente, vai tá a descrição daqui da página dela Do Facebook dela Vai lá perturbar ela O Instagram, tudo Vocês vão, olha só, tá vendo, né? A pessoa bizarra Com a olheira bizarra Com o cabelo bizarro E vamos ver como que ela vai fazer Se ela não me deixar bonita, a gente mata ela, tá, gente? Com medo Então é isso, eu vou botar pra acompanhar toda a maquiagem Tudo bonitinho Depois o Luan dá aquela aceleradinha básica Pra não ficar um vídeo muito grande Mas é isso Vou gravar tudo pra vocês Então vem com a gente Vamos lá na Prato, na Aró Os cabelos Música 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 E aí, gostaram gente da minha make? Eu amei. A Larissa pra mim. Poxa, você foi no banheiro e nem falou nada. Gente, porque eu tô tão apressada que eu até esqueci de elogiar minha maquiagem. Olha o meu olho. Que lindo. Que maneiro. Que legal. Pô, perfeito mesmo. Olha o delinado. Show, né? Fala tu. Ela não queria aparecer, gente. Tá com vergonha. Que ela veio desposada. É, que ela tem que estar de uniforme. Pra que, gente? Aqui no Vida de Casal não precisa disso, não. É, aqui é nesse clima aqui, ó. Tudo como se você estivesse com a gente em casa. Música 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 Tá todo mundo pronto já. Tá faltando essa alma. Tô acabando, você vesti, calma. Olha lá como é que eu tô. so Música Música Em casa de novo, ele tá gativo. E aí, galera? Tô eu aqui finalizando o vídeo depois de três dias, porque fui muito tumultuado no dia. Fiquei pronta em cima do casamento. Larguei a casa Amazonas, foi uma correria. Larissa até levou gente na igreja. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clique em gostei Se inscreva no canal E as redes sociais da Larissa Sabino Vai estar aqui embaixo Gente, ela é mega, ultra maravilhosa Uma excelente profissional Eu nunca mais largo ela Ela é minha pro resto da vida Então é isso, um beijo e até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho